Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Irmã de Júnior Viana aparece bastante chorando e fala sobre a saúde do cantor Mas antes do meu dia ao conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Rapaziada, se você vem acompanhando o perfil Emerson Weasley Sabe que eu venho trazendo vídeos aí toda semana E um dos assuntos que eu estou cobrindo é envolvendo aí a saúde do cantor Júnior Viana Onde ele foi diagnosticado alguns dias atrás com liptospirose Inclusive, vocês já sabem que Júnior Viana cancelou o DVD E outro assunto também que repercutiu foi envolvendo o cantor Cachorrão do Brega Onde ele acabou falando que muitos amigos de Júnior Viana acabou aí que se afastando dele Depois que ele está internado no hospital Segundo Cachorrão, alguns desses amigos nem se pronunciaram nas redes sociais Caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar no final desse E a irmã de Júnior Viana, Janaína Viana, segunda-feira Ela acabou fazendo um pronunciamento sobre a saúde do cantor Onde deixou diversas pessoas felizes E a notícia é muito boa Onde, segundo a mesma, Júnior Viana saiu aí do UTI Eu vou mostrar pra vocês o que foi que ela falou Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Só pra tranquilizar o coração de vocês, tá bom? Porque todo dia eu recebo muita mensagem Meu celular não para, passa a noite toda e eu estou lá vibrando Chegando mensagem de oração Meu choro hoje é de muita, muita, muita alegria Minha irmã acabou de dizer que Júnior foi liberada sem UTI, tá bom? Estamos só esperando pra ele ir pro quarto Amanhã cedo e se Deus quiser eu vou pra lá ajudar lá E eu vou tentar fazer alguma foto, alguma coisa dele pra vocês, viu? Só tranquilizar vocês, que é fã As pessoas que realmente gostam da gente Que a gente tá em oração com a gente Muito, muito, muito obrigada Muito obrigada Eu não tenho palavras pra agradecer a vocês Só Deus na vida de vocês Então eu tô muito, muito feliz Muito obrigada mesmo de coração, tá bom? A gente já venceu essa batalha em nome de Cristo A gente já venceu Muito obrigada Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Janaína Viana, irmã de Júnior Viana Falando que o cantor saiu do UTI Graças a Deus E que Júnior Viana volte logo aos palcos, né rapaziada? Porque quem é fã de Júnior Viana Quem lhe acompanha diariamente nas redes sociais Com certeza já está aí com saudade De acompanhar ele nos stories do Instagram Que ele volte logo aí com tudo E já é um grande passo, né velho De ter saído do UTI E já ter ido aí pro leito normal Com cuidados médicos Já é um grande passo Inclusive no outro vídeo que eu trouxe pra vocês anteriormente Falando sobre a saúde dele Os médicos Saiu um boletim Onde o médico falou que ele estava aceitando bem aí A medicação E o seu quadro de saúde era estável E agora com essa notícia boa no início da semana Com certeza já já aí O vaqueiro vai estar nos palcos Fazendo o que ele mais gosta de fazer Enfim, rapaziada Dessa notícia pra vocês de hoje Muito obrigado Se tivéssemos e até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Um abraço E aí Um abraço E aí Um abraço Obrigado.